Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Hoje, vamos mergulhar em uma história de fé inabalável, coragem imensurável e sacrifício supremo. A vida de uma mulher cuja devoção e bravura desafiaram as trevas da guerra e inspiraram gerações. Estamos falando de Maria Jorda Botella, uma figura venerada na Arquidiocese de Valência, na Espanha. Uma leiga cuja fé inquebrantável a levou a um destino trágico, mas glorioso, durante os sombrios dias da Guerra Civil Espanhola. Imagine uma época em que a fé era testada a cada instante, onde professar seu amor por Deus poderia significar sua sentença de morte. Maria, nascida em 1905, em uma pequena cidade de Alcoi, sempre foi uma luz de esperança e bondade para todos ao seu redor. Desde sua infância, sua vida foi marcada por uma profunda espiritualidade e um compromisso fervoroso com o serviço aos necessitados. Educada em escolas de convento, Maria cresceu envolta em um ambiente de devoção e altruísmo. Sua participação na confraria de São Vicente de Paulo a tornou um pilar de sua comunidade, sempre pronta para estender a mão aos pobres e aflitos. Porém, em meio ao caos e à violência da Guerra Civil, Maria enfrentaria um desafio que testaria os limites de sua fé e coragem. Presos em um período de turbulência política e social, muitos cristãos na Espanha foram perseguidos por sua fé. Entre eles, Maria Jorda Botella se destacou por sua resistência inquebrantável contra a opressão anticristã. Durante sua prisão, Maria demonstrou uma coragem impressionante, defendendo sua dignidade e fé com uma força que só poderia vir de uma convicção profunda e inabalável. Neste episódio, você conhecerá os detalhes de sua vida extraordinária e seu martírio. Descubra como uma mulher simples se tornou um símbolo de resistência e fé, e como seu legado continua a inspirar milhões até hoje. Prepare-se para uma jornada de esperança, sacrifício e milagres. Venha conosco desvendar a vida de Maria Jorda Botella, uma verdadeira mártir da fé, cuja história é uma luz brilhante em tempos de escuridão. Fique conosco enquanto exploramos a vida e o legado de Maria Jorda Botella, uma mulher cuja fé moveu montanhas e cujo sacrifício permanece gravado nos anais da história sagrada. Não perca essa incrível jornada de coragem e devoção aqui no canal Hoje na História das Santidades. No início do século XX, na pequena cidade de Alcoi, na província de Alicante, Espanha, nasceu uma menina chamada Maria Jorda Botella. Nascida em 26 de janeiro de 1905, Maria foi batizada apenas dois dias após seu nascimento, mostrando a profunda fé católica de sua família. Desde cedo, Maria demonstrou uma devoção fervorosa e um desejo genuíno de viver uma vida de serviço a Deus e aos necessitados. Maria cresceu em um ambiente profundamente religioso. Aos dois dias de vida, seus pais a levaram para ser batizada, um sacramento que marcaria o início de sua jornada espiritual. Sua confirmação aconteceu em 20 de outubro de 1905, quando ainda era uma criança. Sua primeira comunhão, um momento marcante na vida de qualquer católico, ocorreu em 21 de abril de 1912. Esses sacramentos foram pilares importantes na vida de Maria, fortalecendo sua fé e seu compromisso com a igreja. Educada em escolas de convento, Maria recebeu uma formação que combinava excelência acadêmica com profundos valores religiosos. As irmãs que a ensinaram notaram sua seriedade e dedicação desde cedo. Ela era uma aluna aplicada, sempre ansiosa para aprender mais sobre sua fé e sobre como poderia servir melhor a Deus e a sua comunidade. Ao crescer, Maria se tornou um membro ativo da Confraria de São Vicente de Paulo, uma organização dedicada à caridade e ao serviço aos pobres. Seu envolvimento com a Confraria foi uma extensão natural de sua fé. Ela dedicou grande parte de seu tempo a ajudar os necessitados, distribuindo alimentos, roupas e oferecendo apoio emocional e espiritual aos pobres e doentes. Maria era conhecida por sua compaixão e pela forma como ajudava aqueles que estavam em dificuldade, independentemente, independentemente de suas circunstâncias. Maria também se envolveu em diversas outras atividades da igreja. Ela participava das missas diárias, das reuniões de oração e dos retiros espirituais. Sua vida era um testemunho constante de sua fé através do serviço aos outros. Sua dedicação e bondade não passaram despercebidas, e ela se tornou um modelo de virtude para muitos na sua comunidade. Com o início da Guerra Civil Espanhola em 1936, a vida de Maria tomou um rumo trágico. As forças anticristãs começaram a perseguir aqueles que eram vistos como uma ameaça à sua causa, e Maria, com sua dedicação à igreja e ao serviço aos outros, rapidamente chamou a atenção. Em setembro daquele ano, ela foi presa pelos milicianos comunistas. Durante sua prisão, Maria enfrentou provações extremas. Ela lutou bravamente contra aqueles que tentaram violá-la, demonstrando uma força e coragem impressionantes. Em meio ao caos da guerra, a situação para os católicos na Espanha se tornou cada vez mais perigosa. As igrejas foram incendiadas, os sacerdotes e religiosos foram perseguidos, e muitos leigos, como Maria, foram alvo de violência e opressão. Apesar disso, Maria manteve sua fé inabalável. Ela continuou a rezar e a encorajar os outros prisioneiros a manterem a esperança. No dia 26 de setembro de 1936, em Benifalim, Alicante, Maria Jorda Botella foi martirizada. Seu sacrifício final foi um testemunho de sua fé inabalável e de seu compromisso com os princípios cristãos. Ela morreu como uma mártir, defendendo sua dignidade e sua fé até o fim. Seu martírio não foi em vão, e ele inspirou muitos a manterem sua fé e a lutarem por seus direitos religiosos. Após sua morte, a história de Maria Jorda Botella continuou a inspirar muitos. Sua vida e seu martírio foram reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica. Em 18 de dezembro de 2000, o Papa João Paulo II emitiu um decreto reconhecendo seu martírio, e em 11 de março de 2001, ela foi beatificada. A beatificação é um reconhecimento oficial de que Maria viveu uma vida de virtude heroica e é digna de veneração pública. A beatificação de Maria Jorda Botella foi um evento significativo para a Igreja e para todos que foram tocados por sua história. Durante a cerimônia, o Papa João Paulo II destacou sua coragem e seu compromisso com a fé, chamando-a de um exemplo para todos os cristãos. Desde então, muitos fiéis têm procurado sua intercessão, e seu túmulo se tornou um local de peregrinação. A vida de Maria Jorda Botella é marcada por episódios de fé e coragem. Embora não existam registros específicos de milagres atribuídos diretamente a ela antes de sua beatificação, sua vida e morte em si são vistas como um testemunho milagroso de fé. A sua resistência diante da diversidade e a sua disposição para sacrificar a própria vida em defesa da sua fé são considerados milagres morais e espirituais que continuam a inspirar os fiéis até hoje. A história de Maria Jorda Botella nos lembra da importância da fé e do serviço aos outros. Sua vida, dedicada ao trabalho social e à caridade, e sua morte, enfrentada com coragem e dignidade, são exemplos poderosos de como podemos viver nossa fé de maneira autêntica e inspiradora. Que possamos aprender com seu exemplo e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias, servindo aos outros com amor e vivendo nossa fé com coragem e dedicação. Que a vida de Maria Jorda Botella continue a inspirar e a guiar todos nós em nosso caminho espiritual. A história de Maria Jorda Botella é um lembrete poderoso de que a fé e a coragem podem brilhar até nos momentos mais sombrios. Seu legado de serviço e sacrifício continua a inspirar e a guiar muitos em sua jornada espiritual. Oração a Beata Maria Jorda Botella Querida Beata Maria Jorda Botella, exemplo de fé e coragem, nós te pedimos que intercedas por nós junto a Deus. Ajuda-nos a enfrentar as adversidades com a mesma bravura e dedicação que demonstraste em tua vida. Que possamos servir aos necessitados com compaixão e amor, seguindo teu exemplo. Dá-nos a força para defender nossa fé com dignidade e coragem, mesmo diante das maiores provações. Amém. E assim, chegamos ao fim de mais uma história inspiradora no nosso canal Hoje na História das Santidades. A vida de Maria Jorda Botella é um testemunho poderoso de fé e coragem. Desde sua infância devota em Alcoi até seu martírio durante a Guerra Civil Espanhola, Maria nos mostra que a verdadeira fé é inquebrantável, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Sua dedicação ao serviço dos pobres e necessitados, seu compromisso com a confraria de São Vicente de Paulo e sua bravura ao enfrentar seus opressores são exemplos que todos nós podemos seguir. Maria Jorda Botella não apenas viveu uma vida de virtude heroica, mas também nos deixou um legado de esperança e amor ao próximo que continua a inspirar muitos até hoje. Maria nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar força em nossa fé. Sua história é um convite para refletirmos sobre o que realmente importa e como podemos fazer a diferença na vida daqueles que nos rodeiam. Que possamos todos nos inspirar em seu exemplo e buscar viver com a mesma coragem e dedicação. Se você gostou dessa história e se sente inspirado pela vida e legado de Maria Jorda Botella, convidamos você a se inscrever no nosso canal hoje na História das Santidades. Aqui, continuaremos a compartilhar histórias de santos e beatos que, com suas vidas exemplares, nos mostram o caminho da fé e da devoção. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e de compartilhar esta história com seus amigos e familiares. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a levar essas histórias inspiradoras ainda a mais pessoas. Gostaríamos de deixar uma pergunta para você refletir e compartilhar suas respostas nos comentários. Qual foi o momento da história de Maria Jorda Botella que mais te tocou e por quê? Estamos ansiosos para ler suas respostas e continuar essa conversa nos comentários. Até a próxima história inspiradora e que a vida de Maria Jorda Botella continue a nos iluminar e fortalecer nossa fé. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio no Hoje na História das Santidades.